Depois do deputado Delton Laiol ser caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Partido dos Trabalhadores, isso mesmo, o PT, que era a caçação do Sérgio Moro. Aqui tem um embrólio muito grande nisso, porque o PL também está envolvido nisso, certo? PL e PT, isso precisa ser frisado. Mas o site Paraná Portal, ele, numa matéria de ontem, ele trouxe a seguinte informação, que o presidente do PT do Paraná, o deputado Arilson Quiorata, afirma que existe uma farta documentação que pode levar à caçação do Sérgio Moro, a exemplo do que aconteceu com o Deltan Dallagnol. O Zeca Dirceu também tem feito comentários em entrevistas e nas entrevistas falado que o Sérgio Moro realmente vai ser caçado. O Zeca Dirceu ainda diz que é chororô do grupo de Dallagnol, é choro de derrota. Olha, nós não vamos falar do Dallagnol, tá? Nós vamos falar do Sérgio Moro e essa saga pelo fim da era lavajatista. Vai lá, Rafael, vai, num tweet, quem? Olha, o mais engraçado... Moro na alça de mira, do PT nesse caso, porque a liderança do PT está metralhando. É, mas o mais engraçado é que tem uma entrevista do nosso querido, amado Lula, presidente da República, dizendo que gostaria de se vingar desse povo, né? Dessa turma aí da Lava Jato. E isso inclui, obviamente, Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Sobretudo, o Sérgio Moro, obviamente. Mas como diz o primo do Wilson Churchill, o Seu Madruga, né? A vingança é plena, mata alma e envenena. Fernando Tupan, quero te ouvir. Ó, o pessoal tá mirando com força na Lava Jato, hein? Acabou a Lava Jato? É o partido do ódio que tá fazendo isso, Paulo Caetano. Isso aí é querer acabar com tudo de bom que teve, que mostrou a corrupção que o Brasil teve nos governos Lula e Dilma. Não tem como negar o Palotti confessou, a Odebrecht confessou, tinha um servidor na Suécia, onde tava armazenado o nome de todo mundo do PT que recebia de outros partidos também. Pelo amor de Deus, aonde que nós estamos? O Lula tem que começar a pensar em governar o Brasil, a taxa de desemprego aumentou nesses meses de governo petista. Abra os olhos, brasileiros, o Brasil tá ficando pior, era pra ficar melhor? E eu tinha essa esperança também, mas tá ficando pior e nós temos que chorar.